tudo bom seja bem vindo ao nosso canal alex tutorial como hoje mais uma dica do nosso gol como você tirar o pneu de step muita gente é fácil até difícil nunca tirou se você não sabe tirar venha ver o vídeo aí compartilhe nossos vídeos fica no nosso canal deixa aquele like dica automotiva fácil é aqui no nosso canal alex tutorial venha e se inscreva deixa um like a gente pede para se inscrever porque para dar uma força legal para o nosso canal valeu bora lá mostrando tirando estepe do gol e chave de roda tudo direitinho de tudo levantar a tampa do gol você vem embaixo vou acender bem aqui o terno da claridade aqui você tira essa tampa muito fácil eu estou com a mão só filmando e falando mas está aqui ó você chegou aqui para quem já sabe veja aí se quiser mas quem não sabe ajuda parece uns comentários bem fácil tirei aqui ó esse aqui já não tá na trava tá aqui ó tiramos a trava do pneu e aí pneu zerado novinho e aqui tá um macaco dele macaco chave de roda aí ele tá preso aqui você que não sabe puxa o ganchinho aqui ele trava ele tá travado aí você solta aí você solta ele puxa pra trás beleza aí aqui você consegue tirar ele completo aqui ó você puxa tirou o macaco e aqui a chave de roda beleza 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 e esse é para quem não sabe quem sabe não precisa ver o vídeo tá aqui aí como você vai usar bem fácil ainda deixa eu mostrar aqui para vocês aí você bota aqui debaixo ele tem uma seta ó tanto aqui como lá na frente você bota debaixo e vai levantando aqui ó aí ele vai pegando essa barrinha de ferro aqui ó não tem erro não olha como é bem fácil ele vai encostar pronto encostou apoia o carro na frente bota um calço porque não não rodar travou você vem com a chave de roda essa que você tirou ali dentro aqui ó encaixa aqui e começa levantando o seu gol valeu é desse jeito que você tira o pneu dele olha pra você que nunca trocou um pneu é bem fácil como usar o macaco só lembrando que antes você tem que folgar o pneu você tem que folgar o pneu levantar valeu então isso aí é a dica do nosso canal como você tirar o pneu de step do gol e trocar e onde fica o macaco pois valeu mais uma dica aqui do nosso canal se inscreve aí deixa um like curta nossos vídeos nosso golzinho lindo todo vamos dar um grau dar um banho nele que ele tá um pouquinho sujo tava viajando mas se inscreve aí no canal muito Obrigado.